Tem 13 processos, 48.500, 195, 2016, 59. Recurso administrativo interposto pela Eletrobras, Amazonas, geração e transmissão de energia SA, em face do despacho 240 de 2016 da SRM e da SRG, que anuiu a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada, referente ao HE Balbina. Diretor relator da Torana Crapetone. A Lei nº 13.203, de 2015, permite a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração participantes do MRE, desde que haja anuência do ANEL com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. A resolução normativa nº 684, de 2015, estabelece os critérios para a anuência e as demais condições para a repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes do MRE. E a Eletrobras Amazonas, geração e transmissão, a Amazonas GT, por meio de carta de 13 de janeiro de 2016, solicitou a repactuação do risco hidrológico da usina de Balbina. E pelo despacho 240, de 28 de janeiro, a SRM e a SRG anuíram a repactuação do risco hidrológico da Amazonas GT, referente à usina de Balbina. Esse despacho foi fundamentado na nota técnica 36, segundo a qual o montante passivo de repactuação do risco hidrológico da usina de Balbina era de 126,36 MW médios, correspondentes justamente à garantia física da usina no centro de gravidade. A usina de Balbina iniciou a participação no MRE somente em 1º de maio de 2015, portanto, permaneceu no MRE 8 dos 12 meses possíveis para constituir o ativo de 2015. O ativo considerou 8 dozeavos da garantia física de 126 MW, ou seja, 84,24 MW médios. E o pagamento do prêmio da parcela de 84,24 MW médios foi postergado por 4 anos e 6 meses, conforme o anexo 2 da resolução 684. E o pagamento da diferença que foi na integralidade no ano de 16, ou seja, os 42,12, foi estipulado, então, a partir de 1º de janeiro de 16, a exemplo do processo que analisamos hoje na relatoria do diretor Tiago, da usina de Santo Antônio. E o termo de repactuação referente à usina de Balbina foi assinado em 1º de fevereiro de 2016, tendo a Amazonas GT recolhido o prêmio de risco referente às competências de janeiro a fevereiro. Diferente do caso que a gente tratou, então, que no caso da Amazonas, houve o recolhimento de janeiro e fevereiro de 2016. A Amazonas, em 5 de fevereiro de 2016, apresentou recurso administrativo contra o despacho, do qual requereu 2 anos e 10 meses para amortizar o ressacimento referente aos efeitos da repactuação de 2015, sem incidir qualquer pagamento de prêmio de risco em janeiro de 2016 a outubro de 2018. Segundo a empresa, o pagamento referente à parcela de 84 e 24 megas médios não seria postergado por 4 anos e 6 meses, e tampouco a diferença dos 42 iniciaria em 1º de janeiro. O pagamento seria atinente ao bloco total, 126 megas, e seria postergado, feita as contas, por 2 anos e 10 meses para preservar o financeiro, o perdão, o cálculo econômico. E mediante a nota técnica 69, de 1º de março de 2016, SRM e SRG analisaram o assunto e recomendaram à diretoria da ANEL deferir o pleito da Amazônia GT para postergar o pagamento do prêmio de risco por 2 anos e 10 meses, a partir de 1º de janeiro de 2016, considerando o total repactuado, o que alteraria o termo de repactuação da UHA e Balbina, anexo ao despacho 240 de 2016. Para considerar o início do recolhimento do prêmio de risco, a partir de 1º de novembro de 2018, é o relatório. O procurador já se manifestou no caso de Santo Antônio sobre esse tema, então passa a fundamentação. E a Amazonas alegou no pedido de reconsideração que a resolução normativa 684, ao regulamentar a Lei nº 13.203, não o fez corretamente conforme motivo a concessionária, que a conclusão que se extrai da abordagem da agência é de que a resolução 684 não trouxe na sua plenitude a regulamentação da Lei nº 13.203, uma vez que o comando legal, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, preceitua que o ativo constituído em 2015 deverá ser ressarcido por meio de postergação do pagamento de prêmio com aplicação da taxa de desconto. Ora, os agentes de geração que participam do MRE em 2015, sujeitando-se à hidrologia desfavorável, formaram ativo a ser amortizado plenamente, independente se a sua participação foi parcial ou integral no custo de cada ano. E no caso em tela, obviamente, a amortização deve ser realizada em função do tempo considerada a taxa de desconto, como preconiza a lei. Segundo as superintendências da ANEL, não era correto afirmar que não foi utilizada a regra de amortização de ativos contemplando todos os agentes, haja vista que a metodologia empregada pela ANEL garantia a amortização do ativo constituído em 2015, assim como a proposta da Amazona GT. O que se discute é o início do pagamento, ou seja, o início do pagamento do prêmio referente a duas parcelas, de 42,12 MW médios e de 84,24 MW médios, em datas diferentes, uma imediatamente e outra daqui a 4 anos e 6 meses. Ou estabelecer uma única data para pagamento do prêmio total, que não implique pagamento imediato, porém, com efeito financeiro equivalente. Naquilo que se identifica na resolução 6.8.4, essa priorização, haja vista estar a ter estipulado os períodos de postergação de pagamento de prêmio em função do produto escolhido. Então, no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 13.203, transcrita a seguir também, não se identifica essa priorização. Assim, a resolução 6.8.4 não se contrapõe ao disposto na lei, como sustenta a Amazonas. O prazo de postergação definido na resolução integra a discursionariedade permitida para regulamentar o tema. Apesar disso, as duas superintendências, SRM e SRG, atestaram que o pedido da Amazonas tinha razoabilidade ao manter o equilíbrio econômico da repactuação do risco hidrológico, somente modificando a distribuição do pagamento do prêmio no tempo, segundo se explica a seguir. As superintendências informaram que os prazos de postergação do pagamento de prêmio observaram o ativo constituído em R$ 15,00 por Mh para o produto escolhido e o prêmio a ser pago para o produto escolhido e a taxa de desconto de R$ 9,63 ao ano. Assinalaram também que a postergação de 2 anos e 10 meses sugerida pela Amazonas atendia essas premissas, não explicitamente definidas, porém, no anexo à resolução a qual indica os prazos de postergação de pagamento de prêmio por tipo de produto. Segundo a superintendência, observadas tais premissas, a postergação do pagamento de prêmio para o montante total de 2 anos e 10 meses ou o pagamento imediato para o montante de 42,12 megótes médio e a postergação por 4 anos e 6 meses para o montante de 84,24 teriam efeitos econômicos equivalentes. A questão era só o financeiro. O pagamento do prêmio sobre o montante 42 representa algo próximo a R$ 320 mil mensais considerando o valor atualizado do prêmio de risco no produto SP100, que foi a opção que a empresa fez. A SRM e a SRG registraram que a situação da Amazonas não poderia ser considerada padrão, ou seja, esperada para a maioria dos geradores. Era, porém, similar de outros poucos agentes que solicitaram a repactuação e não constituíram o ativo integral em 2015, tendo em vista que a empresa só entrou no MRE em maio. E a Amazonas também apontou que no recurso, a baixa liquidez da empresa, que ficaria mais deteriorada com a imposição do pagamento do prêmio de imediato, o que poderia ser evitado com a proposta equivalente cujo início se daria somente em 2018, ou seja, daqui a 2 anos e 10 meses. Assim, diante da manifestação favorável da SRM e da SRG, deve ser acatado o pleito Amazonas para postergar o pagamento do prêmio de risco decorrente da repactuação do risco hidrológico da usina de Balbina por 2 anos e 10 meses, a partir de 1º de janeiro de 2016, considerando o total repactuado, o que alteraria o termo de repactuação da usina anexo ao despacho 240 de 2016. E após a emissão da nota técnica 69, a CCA informou que a Amazonas recolhera o prêmio de risco referente às competências de janeiro e fevereiro, diferente do caso anterior da Santa Antônia, que estava protegida sobre liminar. Então, diante da decisão favorável de alterar as condições de repactuação do risco hidrológico relacionado à usina de Balbina, com início do pagamento do prêmio para o total elegível a repactuação de 126 MW médios a partir de 1º de novembro de 2018, é necessário a CCA devolver, então, as duas parcelas já recolhidas. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0001.95.2016-1959, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Eletrobras Amazonas GT em face do espaço 240.16, emitido conjuntamente pela SRM e SRG, que anuiu a repactuação do risco hidrológico no ambiente com a tratação regulada da usina de Balbina, e no mérito dá-lhe provimento para postergar o pagamento do prêmio do risco decorrente da repactuação do risco hidrológico da Amazonas GT referente à usina de Balbina por dois anos e dez meses, a partir de 1º de janeiro de 2016, considerado o total repactuado, alterar o termo de repactuação da usina de Balbina, anexo aos 440.16, para considerar o início do recolhimento do prêmio de risco a partir de 1º de novembro de 2018, determinar que a assinatura do termo de repactuação alterada e a desistência das ações judiciais deverão só observar o prazo constante do artigo 12 da resolução 684 de 15, e autorizar a CCE a devolver os valores recolhidos à CCRBT, referente às competências de janeiro e fevereiro, pelo prêmio de risco definido em conformidade com o termo de apactuação ao qual o despacho 240.16, anuiu. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletrobras Amazonas, geração e transmissão S.A., e face do despacho 240.2016, emitido conjuntamente pela SRM e SRG, que anuiu a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regular da CR, da usina hidrelétrica UHE Balbina, e no mérito dá-lhe parcial aprovimento para postergar o pagamento do prêmio de risco decorrente da repactuação do risco hidrológico da Amazônia, geração e transmissão de energia, referente à UHE Balbina, por dois anos e dez meses, a partir de 1º de janeiro de 2016, considerando o total repactuado. Também alterar o termo de repactuação da UHE Balbina, anexo ao despacho 240.2016, para considerar o início do recolhimento do prêmio de risco a partir de 1º de novembro de 2018, determinar que a assinatura do termo de repactuação alterado e a desistência das ações judiciais deverão observar o prazo constante do artigo 12 da Resolução Normativa 684.2015, e autorizar a CCA a devolver os valores recolhidos à conta bandeira, referente às competências de janeiro e fevereiro de 2016, pelo prêmio de risco definido em conformidade com o termo de repactuação, ao qual o despacho 240.2016, anuíl. Esse, então, é o último item da pauta, declaro encerrada essa nona reunião por coronel da diretoria. Uma boa noite a todos. Obrigado.